E.e., Emílio tem muito cara nas costas! Matou, derrubou o cara! Não derrubei um, derrubei um outro. Nossa, essa arma tá muito boa, Emílio! Não tá tendo como, velho. Tem cara aqui, ó! Nossa senhora de rifle Essa arma tá muito boa aqui Galera, como vocês viram aí Nesse trecho de gameplay Essa M3 Eu nunca achei que um dia Essa arma seria útil nesse Warzone De tão fraca que ela era Mas depois desse último patch Que eles bufaram tudo nessa arma Ela ficou muito decente E vale muito a pena você usar Ela tem pouquíssimo recuo É muito boa pra você jogar Warzone Quando o cara tá longe Você consegue acertar ele Quando o cara tá pouco exposto Você consegue acertar Muito tranquilo pra controlar o recuo com essa arma Vou passar o Lovat pra vocês aqui Mais precisamente os ajustes Mas a boca é a Harbider D20 Com este ajuste 90 pra cima e 60 pra direita Acoplamento F-TAC Reaper 56 Com mais 57 pra cima E mais 28 pra direita Só tem pra direita ou mais No caso O cano é o Bruin Etilou 14 Com 0.40 pra cima E 0.34 pra direita O pente de 60 balinhas Padrão E a mira ao PV4 Com este ajuste Eu coloquei tudo pra longe E a velocidade pra apontar a mira Eu deixei 1.84 Negativo Beleza? Esse é o loadout Da M13B Que está Excelente Cara Você que tá com dificuldade Pra jogar Pra acertar tiro Jogue com essa arma É perfeita pra você Você que já acerta muito tiro Você vai destruir com essa arma Vai muito a pena você usar E aí Obrigado.